Bom dia, bom dia, bom dia, gente, acordamos em São Paulo e não tem sol por aqui onde a gente tá, glória, estamos saindo e gente, eu acabei de ver na show que a Anaí está com febre, eu falei, não, eu não vim de Minas Gerais pra ir num show que não terá a Anaí. Eu falei, meu Deus, não é possível, Senhor, gente, eu não tô aparecendo muito aqui porque eu tô gravando lá pro canal, tá bom, mas um dia abençoado pra vocês, que Deus abençoe, e bora, ó, vou mostrar pra vocês onde a gente vai, mas, gente, era porque quem me segue aqui, como eu tava dizendo, gente, eu já ligou o carro, fez um barulhão, cara, vocês viram, é, eu tô indo num lugar, quem me acompanha aqui sabe onde acho que eu vou, não tem em Minas, então sempre que eu venho aqui, eu gosto de ir, vamos ver se alguém vai acertar, quem me acompanha fielmente, acho que vai saber onde é. Olha esse tempinho, gente, não tô nem acreditando, juro, tanto calor que a gente tem de noite de últimos tempos, porque hoje eu não tô nem acreditando, não tá frio e não tá calorão do jeito que tava, tá bem mais agradável. Já tem seguidor acertando, mas eu tô indo, não adianta, vocês me conhecem muito. E, gente, eu falo pra vocês, ontem a gente sentiu falta aqui, foi de? Araújo. Araújo. Araújo, lá na nossa cidade, é drogaria, farmácia, né, e aqui vocês não têm Araújo, né, gente, eu acho, a gente achou aqui droga raia, lá também tem droga raia. Não, aí também já é demais, né, eu tô morrendo do BH, eu jurava que Araújo tinha em todos os lugares, mas parece que não. Já rodamos essa loja inteira, gente, tô morta já, juro. Acho que eu vou umas coisinhas, tô gravando pra vocês no vídeo, ó. E acho que a gente já vai embora, porque, nossa, a gente andou em tudo, minha perna já tá daquele jeito. Chegamos em casa, ó, na verdade, assim, na casa que a gente tá, né, ai, gente, Lorenzo com o carrinho. Vocês tão perguntando, onde a gente conseguiu esse carrinho, na verdade, a gente comprou esse carrinho, Lorenzo, viu? E encolgou com o carrinho. Foi ontem, no mercado que a gente foi, tinha. Aí ele vai levando os treinos dele agora, o carrinho de compra. Quem que aguenta, gente? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.